O YouTube, por quê? Por que o YouTube? Por que gravar vídeo pro YouTube? Por que não gravar vídeo pro YouTube? Por que assistir a vida de outras pessoas? Ou por que expor a vida real? Pra que isso? Né? Por que isso? Por quê? Vamos responder algumas dessas perguntinhas barra reflexão nesse vídeo? Aguarda aí, depois da vinheta. Bom, gente, quando a saudade bate, aperta aqui no coração, eu volto aqui pra gravar um vídeo e vim conversar com vocês no meu querido canal do YouTube. Esse canal, pra mim, é o meu cantinho, sabe? Eu vejo ele como o meu cantinho aqui na internet. Uma coisa minha, que eu conquistei com muito trabalho, com muitas horas de gravação, muitos vídeos, muita conversa, muito tempo gasto. Mas que eu atraí pra cá, pro meu cantinho, né? Mais de 15 mil pessoas. Eu sei que muitas deixaram de me seguir no período em que eu falei, né? Que eu não ia gravar mais. Depois também com... gravando vídeos com menos frequência, né? Muitas pessoas não gostam, preferem uma coisa certinha, né? E aí, com isso, muitas pessoas deixaram, me abandonaram, né? Cancelaram a sua inscrição aqui do meu canal. Eu entendo completamente. Mas, graças a Deus, aos poucos, tá chegando mais gente, né? E nós vamos chegar aí aos 15 mil, aos 20 mil e não sei até onde que isso vai parar, né? Mas hoje eu tava trabalhando. Eu tô aqui, ó, o meu uniforminho de trabalho, minha camisetinha branca. Acabei de fazer uma casa. Será que eu mostro? Não costumo mostrar trabalho, não. Mas aqui é a garagem só. Olha aqui, eu tô de frente aqui do quintal. O quintal aqui do meu trabalho. Tá um dia bonito agora. Hoje o dia começou com chuva. Revendo, né? Momentos aqui que eu gravei. E me deu uma saudade, uma vontade de gravar, né? De vir aqui conversar. E de voltar, sabe? Com aquela frequência, aquele compromisso, né? Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho essa vontade. Eu juro que eu tenho. Vira e mexe, me dá essa vontade. Mas deixa eu falar de forma mais rápida aqui, né? E eu tava me lembrando, assim, de quando tudo isso começou, né? Eu uso o YouTube. Eu descobri o YouTube já tem uns 10 anos ou mais. Comecei a assistir vídeo. Achei o máximo esse negócio, né? Imagina, 10 anos atrás, você escolher o que você quer ouvir. O que você quer ver. O que você quer assistir. Na época não tinha Netflix. Não tinha Globoplay. Plusplay. Nada disso, né? Hoje em dia você escolhe o que você quer assistir na televisão. Mas antes não tinha. Você tinha lá a grade do canal. E se você tinha um canal que ia passar a 4 horas depois, você tinha que esperar aquele tempo pra você ir lá e assistir a hora que fosse passar no canal, né? Então, com o YouTube eu falei, gente, que maravilhoso. Isso aqui eu escolho o tema que eu quero assistir. A pessoa que eu quero seguir, que eu quero acompanhar. E isso mexeu comigo. Eu me apaixonei. Só que depois de muitos anos, né? De 6, 7 anos. Quando eu já estava aqui nos Estados Unidos. Quando eu comecei a conhecer a Flávia Kalina, né? Que eu falo que ela é a minha musa inspiradora pra sempre. Eu nunca vou esquecer. E sou grata a ela. Por tudo que ela já acrescentou na minha vida, né? Nasceu dentro de mim a vontade de compartilhar. A vida comum de uma imigrante. De como que é a vida no exterior, né? Eu lembro que a minha ideia do início. E eu até comentei em algum vídeo aqui do canal. Que deve estar privado, viu gente? Tem muitos vídeos que ainda estão privados aqui no meu canal. Mas uma hora eu vou liberando aí aos poucos. Eu falava nesse vídeo por que eu comecei a gravar. Fazer isso, né? Gravar a minha vida. Eu pensava o seguinte. Isso aqui pra mim, né? Agora já tem aí, vai pra 11 anos que eu moro aqui. Mas isso aqui pra mim é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Eu estar em outro país vivendo uma experiência, né? De conhecer, fazer parte de uma outra cultura. Muito mais que conhecer uma outra cultura. De falar uma outra língua. Eu vivo isso aqui, né? Já há mais de 10 anos. E eu falava assim, gente, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Eu sou uma menina que fui criada no sul de Minas Gerais. No interiorzão. Brincava de pé no chão, sabe? Minhas férias é ir pra roça dos amigos do meu pai. É brincar na terra. Tipo assim, eu nunca pensei em morar no exterior. Ir pra Disney. Essas coisas. Porque eu não fazia parte da minha realidade. E aí, quando a vida me levou, me trouxe pra cá. E eu falei, gente, que legal, né? Antes eu só sabia, assim. Eu imaginava como que era a vida em outro país pela televisão. Ou através de filmes. Ou através do video show, que eu sempre falo, né? Mas que, né? Hoje, vivendo isso aqui, eu vejo que não é aquilo realmente, né? Porque a vida existe, né? Muitos tipos de vida, né? Pessoas vivem cada um de um jeito. E eu tive essa vontade de mostrar como que é a vida de uma imigrante. Ou o meu jeito de viver. O meu olhar, né? O que eu penso sobre a vida no exterior. Mostrar coisas comuns, como eu já mostrei aqui no canal. Fazer compra de supermercado. Mostrar como que são os produtos aqui. Os preços. Como que eu lavava a roupa. Quanto que é isso? Sabe? As coisas simples, assim. Andar na rua. Eu achava que poderia ter pessoas em outro país. Ou lá no Brasil. Lá no sul de Minas Gerais. Ou no interior de todos os lugares do Brasil. Que tivesse essa vontade que eu tive um dia. É claro que hoje o mundo tá modernizado, né? As pessoas têm acesso a tudo. Mas essa era a minha vontade, sabe? Proporcionar pras outras pessoas que talvez nunca vai ter oportunidade. De saber como que é a vida no exterior. Eu sei que nasceu daí a minha vontade. E eu comecei a gravar meus vídeos, né? Só que com o tempo, né? A gente vai se empolgando. Vai fazendo amizade no YouTube. A gente começa a querer ganhar inscrito. A querer ver o canal grande, né? Aí eu comecei a colocar assim. Eu queria... Tudo que eu faço aqui, eu queria colocar sentimento. Eu queria que tivesse um valor, sabe? Eu queria fazer parte da vida das pessoas. De um jeito que eu conseguisse mover alguma coisa por dentro da vida das pessoas. Aí foi quando eu comecei a falar das coisas que eu aprendo. Que eu acho que é importante. Os valores, né? De família. De meu relacionamento com Deus, né? Aí nisso, meu emagrecimento. Que é o meu sonho emagrecer. E eu vivo nessa eterna luta aí, né? A vida inteira. E cheia de altos e baixos, né? Enfim. A vida de todo mundo, né gente? Tem altos e baixos em todas as áreas da vida. Então, assim, eu queria fazer parte da vida das pessoas mostrando aqui no canal a minha simples vida, sabe? E com isso, eu fiz isso, né? Por muito tempo eu conquistei amizades. Pessoas que eu conheci. Eu cheguei na vida delas aqui pelo YouTube. Pessoas que eu jamais conheceria. Que hoje faz parte da minha vida. Exemplo disso, meus vizinhos, né? Que me acompanhavam desde o Brasil. E agora são meus vizinhos, né? Estão aqui, pertinho de mim. Assim, encaminhado por esse canalzinho aqui do YouTube. Então, é muita coisa valiosa que eu vivi nesse tempo todo. Então, é por isso que eu não deixo isso aqui. Eu sempre volto, sabe? Se um dia eu conseguir fazer disso aqui uma renda, não sei. Ou ter tempo, né? Poder dedicar mais. Eu adoraria. De todo o meu coração. Porque hoje o YouTube é uma profissão para várias pessoas, né? Mas isso não é fácil de acontecer. Isso aí acontece para algumas pessoas, né? Existe aí igual o senhorzinho do slime, né? Fez um vídeo de slime que viralizou. Então, um vídeo qualquer pode viralizar e muitas pessoas virem conhecer esse canal e gostar. Mas o normal de acontecer é a pessoa gravar, dedicar, gastar tempo, comprar instrumento, comprar material, se dedicar. E o canal não crescer, o canal não alcançar o número de pessoas, né? Mas, com o tempo, essas coisas foram mudando na minha cabeça. Hoje em dia, eu penso o seguinte. Eu faço o que eu gosto porque eu gosto independente de quantas pessoas vão ver ou de quantas pessoas vão se inscrever no canal ou se esse canal vai crescer ou não. Eu estou fazendo o que eu gosto. Eu estou registrando os meus momentos. Se uma pessoa, se a intenção que está no meu coração chegar na vida de uma pessoa, para mim está ótimo. Cumpriu, sabe? Cumpriu o papel pelo qual foi feito esse vídeo. E aí eu estava pensando nisso tudo aqui, né? Trabalhando, limpando lá e trabalhando. E aí pensando nisso tudo, como eu gosto do YouTube. E eu senti essa vontade de vir falar para vocês aqui. O que é o YouTube para vocês? Como que vocês veem essa nova realidade, né? De hoje, você escolher o que você quer ver. E o que isso representa para você? O YouTube ou os vídeos que você assiste, as pessoas que você assiste, representa alguma coisa para você? Hoje em dia aqui no YouTube, quando eu comecei, eram pessoas anônimas que tinham lá os seus 5 mil inscritos, 10 mil inscritos. Ainda não tinham canais muito grandes no Brasil. Hoje em dia, os YouTubers que eu assistia são milionários, tem milhares de seguidores. E o pessoal que já é famoso da televisão está vindo para o YouTube também, porque o YouTube se tornou uma coisa grande, né? Então, não dá para concorrer com esse pessoal, né? Eles são profissionais disso e tal. Não tem essa intenção, nem essa pretensão de concorrer. Eu sei que esse aqui é o meu espacinho que eu conquistei, em que eu tenho essa intenção de fazer por isso, por esses sentimentos que eu relatei aqui, com essas intenções. E que se uma pessoa assistir, se alcançar pessoas, se formar um grande número, amém! Vou ficar muito feliz, vai ser maravilhoso, vou me dedicar muito mais, se eu puder me dedicar muito mais. Mas se eu não puder, esse é o meu espacinho, em que vai passar os anos e eu vou voltar, assim como eu fiz hoje aqui, enquanto eu trabalhava, assistindo, revivendo os momentos que eu já gravei aqui no canal. Pode ser que um dia eu não vou estar mais aqui e... Ai, vou ficar emocionada de falar isso. E os meus filhos vão ver esses vídeos, vão mostrar para os filhos deles. Então, é especial, sabe? E por isso que eu sempre volto, e por isso que eu tenho um carinho, é um carinho que eu tenho por esse canal, que eu não quero deixar morrer. E eu quero saber de vocês, se o YouTube, ou se as pessoas que você conheceu através do YouTube, se tem algum significado para você, eu queria que você falasse aqui, homenageasse essas pessoas, o porquê disso, o porquê que é importante para vocês. Eu queria conversar com vocês nos comentários. E, se você que me acompanha aqui, eu queria saber de você, como que você chegou aqui nesse canal, qual que é o vídeo que te trouxe aqui, e porquê que você ficou. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da reflexão, e eu espero voltar aqui muito em breve, com muitos mais vídeos, para a gente continuar aqui o nosso canalzinho, o nosso espacinho aqui no YouTube. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!